Nós estamos hoje encerrando janeiro e também é o último dia das ofertas aqui do Tropical Supermercado. O Tropical Supermercado funciona de segunda a sábado, das seis horas da manhã até as vinte e trinta. E domingo funciona até as doze horas. Então venha pra cá ainda hoje, venha ver aqui algumas ofertas que nós vamos mostrar pra você agora. E o setor de açougue tem aqui algumas ofertas para o dia de hoje. Carne de segunda sem osso, quilo, sete e noventa e nove. Carne de segunda com osso, quilo, cinco e noventa e nove. Costela, quilo, cinco e noventa e nove. Venha ver aqui as ofertas no setor de açougue aqui no Tropical Supermercado. E aqui no açougue você tem uma variedade, você encontra linguiça, salsicha, carne de porco e outros tipos de carnes também. Veja essa oferta especial, cebola, quilo, um e noventa e nove. Temos também a batata, quilo, um e noventa e nove. Lembrando que essas ofertas somente para o dia de hoje, dia trinta e um de janeiro, último dia do mês. Portanto essas ofertas válidas somente até o dia de hoje, trinta e um de janeiro. Encerrando a promoção de janeiro do Tropical Supermercado. Venha para cá, o Tropical Supermercado funciona de segunda a sábado das seis horas da manhã até as vinte horas e trinta minutos. E no domingo abre às seis horas da manhã e fecha às doze horas. Venha para cá neste último dia das ofertas do Tropical Supermercado. E no domingo abre às seis horas da manhã e fecha às doze horas da manhã.